A Cidade de Me Atenção 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 Boa tarde, meu nome é Iban A Etnia Runturo Fala sobre O processo do meu trabalho de pesquisa sobre o Irmatu Movimento de Artista Mercuris Eu estou aqui trabalhando junto com a projeto feito com o brasileiro, junto com o meu filho, Balã, junto com o meu gênero, o Eveline Gil, do Issacar, que são dois artistas a princípio que eu trabalho junto com ele, ele que pinta, eu sonho, ele pinta, também trabalhando junto com a Nasi Amistre, que é um artista plástico, junto com um desse projeto que sou vice-presidente da floresta, e também trabalhando também, assessor que resiste, o Amílton Peligão de Matos, acompanhando pelo esse trabalho, o processo chamado pelo Benal, esse projeto brasileiro. Eu trabalho, eu sou artista mais de 15 anos, eu estou trabalhando muito para ele sair dele, a tecnologia, a ciência, as coisas que simbolizam o futuro da nossa sociedade, como uma compreensão, uma visão da realidade, mudar a visão do valor certo da nossa realidade. A CINCA é uma província muito mais pesquisa sobre os povos mais antigos, mais essencials, que vivem no mundo, de forma de uma realidade que é muito imaterial. A primeira encontro com o Acre, com a Floresta Basílica, é o primeiro dia, depois, cinco dias de viagem, uma coisa muito complicada na primeira fase de viagem, eu sentava, na verdade, não sentava um bom rede, eu sentava, no ponto que a rede era muito bom. Chegou, ficou sentado na rede, né, eu tinha que dizer, esse rede, né, aí ele levantou, assim, não, fica à vontade, fica tranquilo, fica à vontade. Esse trabalho, eu queria mesmo fazer isso mesmo. Já venho, já venho imaterial a música, eu estou fazendo material, olhando dentro dos meus sonhos com o que que eu vou fazer. Muita coisa que eu estou descobrindo com o que que eu vou fazer. Eu pesquiso, de cantoria tradição, da espírita da cantoria, dos encantos, da jibória, principalmente. Nós somos uniquins, nós somos uniquins que estão gerando várias gerações e até chegamos no pessoal que me cuida. É isso que eu estou cuidando. Aí chegou, eu falando, que é uma menina que tem muito vibração, muita coisa também, que eu já estou trabalhando e tal. Assim que chega, meu pai me contava. Quando alguma coisa estava certa, você não pode nem chamar, ela me humveia, você bem me importa. Aí eu não encontrei isso. Porque até agora, hoje, nós estávamos conversando, falando sobre nossos encontros, ficamos botando uma coisa que a gente tem dentro da gente, o que que a gente vai fazer. Ela também entendeu que tem a mesma coisa. Então, isso que a gente viu, que nós estamos renascendo com a coisa que a gente tem. Trabalhando pela pintura Yubunaua Embu, nosso música Deus, canto que nós canta, música espiritual. Acredito que a gente vai levando muita experiência para frente, com o trabalho de movimentos artísticos, porque nós criamos, criei já, criado o movimento já. A primeira exposição que nós fizemos na Assessoria Andilha, em Rio Branco, já viajamos com vários, levamos várias exposições, na Belo Horizonte, Mira Arte, em Brasília, do Lácio Ribeiro. E viajamos, antes de tudo isso, viajamos já para exposição, Fundação Cartier. E hoje nós vinha realizando, cada vez mais, ampliando os desconhecimentos, mostrando, divulgando o trabalho que nós estamos fazendo. Uma coisa mais incrível é que o Yvon, seis meses antes, iniciou o trabalho com um grupo que se chama MAKU, que é um grupo que representa o desenho de música Uniquid, que trabalha sobre essa ideia de dar uma visualização das canções sagradas da tribuna. Ele iniciou esse trabalho juntos com o Clef, com o Engelho, e com outras pessoas da República. Ele me falava um pouquinho disso, mas não me mostrava nada. Eu também falava um pouquinho do meu trabalho, mas não me mostrei nada. E três meses depois, ele tinha uma convite em Paris mesmo, para apresentar esse trabalho na Fundação Cartier, que é um lugar muito lindo. A exposição foi incrível. É lá que eu descobri o trabalho de ele. Eu fiquei com um choc, porque eu não tenho nem uma ideia que era assim. E depois dessa encontro em Paris também, nós fizemos um momento que eu fiz. Ela descobriu o trabalho, ela descobriu o trabalho também. levou uma honra entre a língua, levou uma honra entre a língua. Em 2001, encontrei o Tendei a língua. E mesmo tempo, a gente vinha, como eu pesquiso, eu desenvolvi o livro da língua, língua tradicidade, língua espiritual. então, essa língua que eu fiz, a campaninha, chamava Neshi. Neshi é fio, punk é income. Porque eu escrevi na minha língua, escrevi a língua portuguesa, aí começa desenhando isso, desenhando, acompanhando essa língua que eu escrevi, já alguém perguntava, está aqui no mês, vem ligação no meu, vem você, Ivan mesmo, eu sou Ivan. Quem fez isso, eu que fiz. Eu você, eu posso ir lá. Quem fez isso, é o meu soube. Aí o meu, você tem como vai viajar? Eu tenho. Você vai viajar no París, você vai contar lá, as suas histórias, como você está fazendo. Aí me deu mais animação, eu fiz desenho animado, e eu me animei agora. Quando você planta na cena, você fica cada vez mais, fica feliz, né? Aí que vai se encontrando de lá. Aí que vai, já vai, olha, você que, você é artista, eu sou artista, você vai começar a trabalhar. Você não trabalha com ela? Sim. E, em fato, aqui é a colaboração. Nós estamos trabalhando juntos em torno de suas canções segredas, que Ivan, que chama a gente lá, ele está cantando as canções segredas que eles tomaram de gerações. e, na verdade, eu estou trabalhando com uma arte muito tecnológica, eu tenho um mirar, que vai ser muito bom para a água, e eu tenho um sistema que transforma esses sons segredos em vibras, que criam uma série de formas geometriques naturais em a água através do som, do som, do som. Então, isso vai virar para a água. na baixa, é preciso estar muito lento para vibrar, e depois eu vou colocar água em cima do que eu. Aí eu vim a ver esse morreiro de lá, agora, né? Começa agora, juntando, cheguei de lá, agora já está no meu corpo, né? Mas, principalmente, em escola, dentro da escola, a língua nós já temos. A dificuldade, assim que nós queremos, chamar o povo, trabalhar junto, porque nós queremos, porque nós estamos encontrando isso, porque eu sentia isso. hoje, até agora, eu não estou entendendo, falando muito tempo do Arratado, assim, desse tesouro que a gente tem. É isso que é Huni Kui. Por isso que Huni Kui chama o povo verdadeiro. Esse é o povo, muito importante. Eu vejo esse universo de todos os séculos. Você considera a questão como um universo do seu universo, como um dia, sabe? Porque as coisas acontecem. E, de fato, eu também usava as interfaces que eu coloquei na face do seu cérebro do seu cérebro para analisar as emoções do seu cérebro. E isso vai mudar, na verdade, a color, que vai refletir no mirro. E o espaço vai ser animado através... do seu cérebro. do seu cérebro. do seu cérebro. do seu cérebro. para falar do seu cérebro. 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 buscando mais qualidade de ensinamento e dentro desse trabalho de uma cultura que está desenvolvendo. E, de fato, você vai ouvir a música que é o cérebro e que é também a vibração. E você vai ver que a vibração é a música e a música é o cérebro. E, de fato, a ideia é que você não precisa nos falar sobre isso. Sim. O futuro melhor para gerações de nossas gerações. Importante como o trabalho do meu pai que a gente trazendo desse conhecimento. Hoje eu estou entregando para os filhos, agora para o neto. Vai desenvolvendo por gerações. Por isso que a gente fala por gerações. Nossas gerações não passam, não param desse conhecimento. É continuando cada vez mais. Dentro de uma rua agora vai ser um movimento muito especial que é a pintura. Hoje, entrando agora com sociedade dentro do conhecimento. É isso que a gente tem. Movimento dos artistas macus que a gente tem. É sonho importante. Minha aula, desde 83 para cá, tem 30 anos de aula. Os meus alunos são aqueles mais alunos antigos. Desenvolvendo já vereador, já professor, já agente aflorestal, agente saúde. Hoje, está no mundo inteiro espalhando meus alunos. Estão desenvolvendo junto comigo desde 83 para cá. Hoje, pesquisa que eu fiz na assinatura do meu pai, hoje todo mundo inteiro, 12 terracos está abrangido, 150% tem prova, todo mundo sabe que eu joguei dessas histórias. A língua já está voltando. A língua meu, eu trabalho língua, unicuim, fazendo isso comigo desde o nosso tempo passado, por isso que nós perdemos é 36%. Nós queríamos falar na nossa língua, o pessoal fala, fala direito na tua língua, eu não entendo, continuando o meu trabalho, eu não fico parado e faço isso, botirro não. Assim não, eu perdi muito meu conhecimento, como meu pai fez. Meu pai já era, fui embora. Se tivesse, não é isso, se tivesse, não é nem pesquisa com meu pai, hoje eu estou sem nada, igual ficava mesmo perdido, seja unicuim. então é isso que eu ainda estou fazendo isso comigo. Já há muito tempo, levando, maltratado, ainda continuando, faz isso comigo. Eu fiquei mesmo assim que estou sentindo dentro do meu trabalho, um lado sentindo isso, um lado eu estou parabenizando da minha língua, engraçada, eu estou trazendo o seu conhecimento em conta. O projeto Futuro Macu nos é mais importante, o futuro para as nossas gerações, netos e filhos. Acredito que nós se desenvolviu esse trabalho que a gente vinha mesmo trazendo dentro da gente e acreditamos que amplia todas essas 12 terras como o Miqui, que vê mesmo atividade, eu acredito que vai continuar desse trabalho Macu para se mesmo de ir ampliando cada vez mais o conhecimento, não é só conhecimento que é aquele que a gente vinha hoje, o conhecimento já há muito tempo, é nosso, esse é o movimento da Justiça Rolíquia, vem dentro de nós e agora que nós estamos ampliando para mostrar as nossas crianças, esse envolvimento dentro da escola, a pintura, a pintura, a minha tradição, nós não temos pintura, temos pintura corporais, mas hoje nós temos pintura no papel, registro agora no papel, pintura na tela, pintura na parede hoje, igualmente o corpo da gente, que a gente está trabalhando e eu acredito que o Macu vai desenvolver muito pelas crianças, jovens. O pedagogia do Runicun e do Macu hoje, eu já vi a pedagogia esse indigno, que a pedagogia é do rei Romão, que a gente, fazendo a música tradicionais, língua própria, que nós fizemos, espiritualmente, é isso que me proposta, é isso que eu estou falando, eu estou falando que o IBAM fala é fala, IBAM, eu estou explicando tudo isso para divulgar para todo mundo ver que a situação tem isso, todo mundo acreditando, hoje eu estou em uma sociedade muito grande, junto com os artistas aqui em São Paulo, o Benal, é uma coisa muito importante a gente está divulgando. Obrigado.